Música Instituições se reúnem para debater reajustes das mensalidades escolares. Atenção na hora de instalar equipamentos eletrônicos em suas residências. Paralisação de médicos em Belém prejudica atendimento dos pacientes. Acadêmicos da Universidade Federal do Pará discutem crimes sexuais contra menores em seminário. A terceira parte da entrevista sobre Belo Monte com o procurador da República Felício Pontes. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro e censo do IBGE ajuda na criação e no desenvolvimento de políticas públicas. Agora, no Nazaré Notícias. Anualmente as mensalidades escolares das instituições particulares sofrem reajustes. O valor é estabelecido levando em consideração a inflação, os gastos das instituições e o ganho salarial de quem paga a mensalidade. Nesta semana, instituições particulares, PROCON, DIEESE e entidades estudantis se reuniram para definir o valor do reajuste. Com o fim de ano chegando, as escolas já começam a realizar as matrículas e a definir as mensalidades para o próximo ano letivo. Mensalidades que a cada 12 meses sofrem reajustes. O reajuste aqui no estado é um acordo feito entre o PROCON, DIEESE, instituições privadas e entidades estudantis, que já realizaram a primeira reunião para definir um reajuste parcial. O reajuste provisório ficou entre 6 a 9, que é mais ou menos que a gente está colocando a inflação de chegar até uns 7, e as escolas estão solicitando de 2% acima da inflação. Não é um acordo ainda, é apenas para que as escolas que já estão fazendo a matrícula possam aplicar e os pais possam já fazer as matrículas. Uma próxima reunião deve acontecer no dia 11 de dezembro, onde será definido o valor final do reajuste. Caso as escolas tenham ultrapassado o valor estabelecido no acordo, deverão compensar os pais. O acordo sendo menor, as escolas se comprometeram a ressarcir o valor na mensalidade de março. A lei do ensino particular prevê que as escolas podem aumentar o valor das mensalidades por 3 motivos. Aumento do salário dos funcionários, implemento didático pedagógico e despesas gerais. O principal é que não há reajuste nos salários dos pais. Então, esta briga para manter na inflação é em cima disso. E as escolas apresentam que exigem melhorias, contratação de novos professores. Então, as escolas apresentam planilhas para que o PROCON, através do seu departamento de projetos, possa verificar se realmente há essa necessidade e se isso está sendo aplicado nas escolas. Em 2010, o reajuste das mensalidades chegou a pouco mais de 7% e o PROCON registrou inadimplência de 30%. Este ano, o reajuste deve chegar a 9% e o número de inadimplentes também. Isto porque, na hora de negociar, é necessário levar em consideração o salário de quem paga as mensalidades. O estado do Pará é o único estado em que há esse tipo de acordo. Os outros estados aplicam o aumento. A São Paulo está aplicando o aumento de 12%. Então, realmente, aqui, ambas as partes têm que ganhar. Nós estamos fazendo o papel do consumidor e eles o papel da escola. O reajuste é o mesmo para todas as instituições privadas de ensino fundamental, médio e superior. O valor das mensalidades pode variar, mas somente se for menor ou igual ao reajuste estabelecido. E ainda falando sobre educação, os alunos de muitas unidades de ensino da região metropolitana de Belém terão as aulas aos sábados, excluindo vésperas de Natal, Ano Novo e do plebiscito, para repor as aulas perdidas por conta das greves, aliás, da greve de 53 dias dos professores. As demais escolas em greve por menos tempo elaborarão seus calendários em função de suas atividades. A Secretaria Estadual de Educação garantiu que o calendário de 2012 não será comprometido e o recesso de julho será respeitado. A Secretaria já apresentou o cronograma de reposição do calendário escolar. Pela Seduc, o ano letivo de 2011 terminará no dia 27 de março do ano que vem, com as aulas de segunda a sexta-feira, e o início do próximo ano letivo começará em 16 de abril de 2012. Com as férias escolares chegando, quem pretende passar os dias viajando se preocupa com a segurança de sua casa. Por causa disso, neste período, aumenta a procura por itens como alarmes, câmeras e cercas elétricas. O problema é que se não forem tomados os cuidados necessários para a instalação dos equipamentos, isso pode representar perigo para os moradores. Seu Otávio mora num bairro de classe média em Brasília. Para tentar se proteger da ação de bandidos, ele optou por instalar cerca elétrica em volta de toda a casa. Já aconteceu nas casas da frente, o pessoal já sabe tentar alguma coisa, mas eles passam por aqui, vêem a cerca e, sabe, nada nenhum vai querer tomar choque, né? Intimida mais. Intimida, com certeza. É nesta época do ano que a procura por equipamentos de segurança, como monitoramento eletrônico e cercas elétricas, aumenta em torno de 15% de acordo com o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Distrito Federal. As empresas de segurança eletrônica trabalham neste momento com carga total. Então, de outubro, novembro até janeiro, existe toda uma procura em sistema de segurança eletrônica de forma a inibir e prevenir, pelo menos, furtos e roubos dentro das residências e comércio em geral. O que para muitos é sinônimo de tranquilidade e pode se transformar em dor de cabeça. Se acontecer algum acidente ou se alguém morrer eletrocutado por uma cerca como essa, mesmo que seja um bandido ao tentar invadir uma casa, o proprietário poderá responder civil e criminalmente e ser até indiciado por homicídio. Aqui em Brasília, por exemplo, já existe uma lei que regulamenta as cercas elétricas e quem for responsável pela instalação ou manutenção desses equipamentos fica obrigado a cumprir as seguintes exigências. A altura da cerca deve ser de, no mínimo, 2 metros e 20 centímetros de altura a partir do chão. O choque emitido deve ser adequado a uma amperagem que não seja mortal. Deve ser afixada placa de identificação em lugar visível e com símbolo que possibilite o entendimento de choque por pessoas analfabetas. O equipamento deverá passar por manutenção documentada a cada 2 anos a contar da instalação. E o vizinho precisa concordar com a instalação da cerca. O projeto que virou lei é de autoria do então deputado distrital Augusto Carvalho, hoje deputado federal. Ele afirma que a proliferação de cercas elétricas em residências pode oferecer riscos de acidentes fatais, caso não sejam obedecidos os critérios técnicos. A cerca elétrica precisa ter, então, normas que se protegem o indivíduo, a sua propriedade, mas que também não seja uma arma que possa vitimar uma pessoa que, ainda que tenha a má intenção de transgredir a propriedade, de invadir uma determinada propriedade, mas que essa pessoa não seja fulminada com uma descarga elétrica. Cerca de 350 médicos paralisaram suas atividades ontem na capital paraense. Os trabalhos dos médicos foram interrompidos devido ao atraso nos pagamentos de salários que já duravam 4 meses. No pronto-socorro da 14 de março, um dos principais de Belém, as reclamações são inúmeras. Aí ele está com o braço, está latejando, dói muito. Toda vez que a gente vem aqui, eles nunca atendem ele. Eles dizem que não tem médico, mandam ir para posto. Para piorar a situação, 350 médicos que prestam serviço nos prontos-socorros e unidades de saúde deixaram de trabalhar porque exigem o pagamento de salários atrasados há 4 meses. A informação divulgada foi que hoje, pelo menos 175 médicos deixariam de atender aqui no pronto-socorro da 14 de março. Mas segundo informações dos funcionários da recepção do hospital, os pacientes estão sendo atendidos normalmente. Contudo, os próprios pacientes denunciam que apenas são encaminhados para urgência, mas chegando lá, não tem qualquer tipo de atendimento. Na recepção, o homem sofre com dor. Sua esposa diz que ele tomou apenas um analgésico. Não há médico especialista para examiná-lo. Ele recebeu uma ficha já, ele foi atendido, só que ele sentiu dor. Eu falei com a doutora, ela falou, não, tu vai ter que aguardar, porque não tem médico. Chegou o médico na Gorinha, tem médico lá dentro. O médico falou com ele, disse para ele voltar para ele ser atendido. A dívida da prefeitura de Belém com os médicos já chega a 5 milhões e 900 mil reais. Os servidores do serviço móvel de urgência também reclamam. Durante a paralisação da categoria, apenas 30% do serviço funcionou. O atendimento está normal. As ambulâncias estão saindo daqui, garantindo o mínimo de atendimento, estabelecido no protocolo, tudo direitinho, para que não haja total prejuízo para a população. E a Secretaria Municipal de Saúde informa que está analisando a renovação do contrato com a categoria médica e acredita que o pagamento à cooperativa dos profissionais de saúde da Amazônia seja efetuado até sexta-feira. A SESMA também ressalta que vem publicando chamamento na imprensa local para a contratação de mais médicos para as unidades municipais de saúde e para hospitais de urgência e emergência. E segundo a assessoria da SESMA, os médicos retornaram ao trabalho ontem mesmo. O tema é delicado e envolve a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Cresceu muito a quantidade de denúncias de crimes sexuais contra menores no Brasil. Preocupados, acadêmicos da Universidade Federal do Pará discutiram o problema a partir de perspectivas históricas, antropológicas e sociológicas. A cada dia, dois menores são vítimas de algum tipo de assédio no Pará. A afirmação está no relatório final da CPI da Pedofilia, apresentado em dezembro de 2010. O número de denúncias aumentou, aliado à maior conscientização da população. Dom José Luiz Ascona combate a prática criminosa no Marajó. A intenção é, com o exemplo do bispo, mobilizar mais pessoas para combater o crime. A região norte está em segundo lugar no número de denúncias, com 59% de registros. Belém teve mais de 1.700 crianças abusadas. E segundo a CPI, apenas 9,5% dos casos geraram algum procedimento judicial. Dados do relatório final da CPI constataram que a pedofilia está presente nos 143 municípios paraenses. Em quatro anos, quase 4 mil crianças foram abusadas e a grande parte delas tinham menos de 5 anos de idade. 50% dos municípios brasileiros registram denúncias de exploração sexual e infanto-juvenil. Na Universidade Federal do Pará, o crime foi discutido através de perspectivas da história, da comunicação, da antropologia, sociologia, da violência e principalmente da ética. Mostrar a comunidade universitária, sensibilizar para a questão, como ele tanto pede, né? É a primeira vez que ele vem falar para nós numa universidade, né? Sensibilizar para essa questão. Fazer com que as pessoas tenham um olhar a partir do cristianismo, a partir do Cristo. O cartaz desse encontro não é à toa, é um menino Jesus, muito frágil, muito desamparado. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, mandou retirar do site do CNJ as iniciais dos nomes dos magistrados que respondem a processos administrativos nos tribunais estaduais. Os dados constavam no sistema de acompanhamento de processos disciplinares contra magistrados desde o último dia 11. O sistema foi criado para dar mais transparência às investigações. A mudança foi feita a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros. Atualmente, existem 1.353 processos contra juízes no país. E você acompanha a seguir a terceira parte da entrevista sobre Belo Monte com o procurador da República, Felício Pontes. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro e censo do IBGE ajuda na criação e no desenvolvimento de políticas públicas. O governo brasileiro decidiu conceder o visto de permanência definitiva ao padre Teixeira. O governo italiano Vito Miracapillo tem 64 anos e foi expulso do país pelos militares em 1980 por ter se negado a celebrar uma missa em homenagem ao 7 de setembro. O Ministério da Justiça atendeu aos apelos do sacerdote, que mora na Itália, e esteve em agosto passado no Brasil para reforçar o desejo de retornar ao país. O Departamento de Estrangeiros já publicou no Diário Oficial a garantia da permanência do padre no Brasil. O sacerdote pretende voltar a trabalhar na pastoral da Igreja Católica, na Diocese de Palmares, a 87 quilômetros da capital de Pernambuco. As discussões continuam sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Hoje você acompanha a terceira parte da entrevista com o procurador da República, Felício Ponte Júnior. Ele fala sobre a falta de consulta que houve aos povos indígenas. Como é que fica a população, como é que fica as comunidades tradicionais, os indígenas? Eles praticamente, o Supremo também definiu agora há pouco que os índios, os indígenas não devem ser consultados quanto à construção da usina. Como é que o Ministério Público, você enquanto procurador da República, que está à frente da defesa dos direitos dos povos da Amazônia, que está pela defesa também da preservação do meio ambiente, como é que você vê essa decisão? Essa decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília era uma decisão que nós já imaginávamos, pelo que vem trabalhando esse tribunal, que pudesse ser nesse sentido. Mas o que nós queremos é que isso chegue até o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo é o guardião da Constituição, ele é o especialista no direito constitucional e é ele que vai dar a última palavra sobre se Belo Monte está sendo construído de modo constitucional, legal ou não. Eu acho, Marcos, que apesar desses reveses, dessas decisões contra a população indígena, eu acho que no Supremo Tribunal Federal há uma grande chance disso ser ouvido. Mesmo porque o Brasil já está sofrendo uma sanção muito forte, uma medida cautelar, no plano de vista internacional. A Organização dos Estados Americanos está com um processo contra o governo brasileiro por causa de Belo Monte, formalizado pelas entidades de defesa de direitos humanos e de defesa dos direitos indígenas. E que a gente ressalta o Movimento Xinguo Vivo, que a gente viu há pouco tempo, eles estão enviando cartas também para os bancos, para não financiarem a construção da obra. É, esse é um trabalho que tem sido feito de forma extremamente exemplar pela população organizada. O Movimento Xinguo Vivo, por exemplo, é um pool de 70 entidades que vão desde sindicatos, moradores de bairro e tudo, que formam esse Xinguo Vivo para sempre, essa entidade. Eles se juntaram em torno disso e eles conseguiram uma coisa que eu jamais imaginava, foi uma medida da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de Washington, contra o governo brasileiro para paralisar Belo Monte. Porque eles todos já viram que estão sendo desrespeitados direitos básicos da população indígena. E se você pensar bem, Marcos, para um governante no século XVI, XVII, era uma proeza dizer, ah, eu exterminei todos os indígenas do meu território. Isso era algo que lhe fazia ser maior perante a comunidade internacional. Hoje, dizer, um governante dizer que desrespeitou os direitos de uma minoria no seu país, é algo extremamente grave, né? Cinco séculos depois, hoje já no século XXI, a comunidade internacional não aceita esse tipo de coisa. E isso tem sido um problema internacional muito grave para o Brasil, principalmente porque o Brasil, ele há muito tempo, vem pleiteando um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, quem é, quais os países que vão votar a favor do Brasil, se o Brasil desrespeita uma minoria étnica? Várias minorias, como são aquelas do Xingu, que estão no Vale do Xingu, né? E os bancos que você falou, eu acho que é uma boa oportunidade de falar nisso, quando eu estava no grupo de procuradores que fez a primeira dessas 13 ações de Belo Monte, ao longo desses 11 anos, 12 anos de trabalho. Na primeira ação, eu lembro que uma das defesas da Eletronorte, do governo, era no sentido de que, olha, essa obra é tão boa do ponto de vista, o custo-benefício é tão equilibrado aqui, é tão legal para o Brasil, que os bancos privados, a iniciativa privada que vai tocar Belo Monte, a iniciativa pública quase não vai aparecer. Depois do estudo de impacto ambiental, isso foi em 2001, o estudo de impacto ambiental foi em 2009. Depois de 2009, todos os bancos privados saíram do negócio. Por que que eles saíram, Marcos? Porque não só pelos impactos que não foram medidos sobre a população indígena e a população ribeirinha em geral, mas também por uma coisa que preciso ressaltar aqui, porque diz respeito ao bolso hoje de todos nós no Brasil. É que o Xingu tem uma vazão que vai de mil metros cúbicos por segundo até 20 mil metros cúbicos por segundo. O que quer dizer? Que no período de novembro, outubro, o rio está com mil metros cúbicos por segundo. Então, a água está lá embaixo, quase não tem água. Durante, daqui a seis meses, depois de seis meses, ele vai estar, mais ou menos em maio, ele vai estar com 20 mil metros cúbicos por segundo. Então, tem muita água. Como o Belo Monte não tem reservatório, se tivesse o tempo todo esses 20 mil metros cúbicos por segundo de água passando sobre o leito do Xingu, ou seja, se tivesse todo o tempo enchente, Belo Monte daria 11 mil megawatts de energia. Como não tem, como ele, de seis meses depois, ele vai cair para mil metros cúbicos por segundo de água, sabe qual é a consequência disso? Que pelo menos quatro meses no ano, quatro meses no ano, Marcos, a hidrelétrica vai ficar inoperante. Parado. Termina hoje, na capital paraense, o 26º Congresso dos Tribunais de Contas da União. O evento une conselheiros, auditores, fiscais e especialistas para discutir a importância da transparência nas contas públicas. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O 26º Congresso Nacional dos Tribunais de Contas reúne representantes de cortes de todo o país para discutir assuntos como transparência e controle na gestão dos recursos públicos. Neste evento, também está sendo discutida a criação do Conselho Nacional de Tribunais de Contas, que será responsável por fiscalizar e controlar os órgãos públicos, dando maior transparência aos recursos destinados à melhoria da sociedade. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Lembramos que amanhã apresentaremos a quarta série, a quarta reportagem da entrevista com o Procurador da República, Felício Pontes, sobre Belo Monte. O Ministério da Educação vai supervisionar 70 instituições de ensino superior por mau desempenho nas avaliações. O MEC também suspendeu a autonomia de 10 instituições com índice geral de cursos abaixo do mínimo necessário. Foram atingidos 700 universitários e uma universidade, que tiveram o IGC baixo nos últimos três anos. O MEC manteve medidas contra 12 instituições que tinham perdido a autonomia por baixo desempenho em 2009. Outras 60 instituições que sofreram medidas cautelares são faculdades. Em 2012, elas terão suas vagas limitadas. Empresas, associações, cooperativas, igrejas e entidades que reúnem grupos com mais de 15 pessoas, agora podem contar com um serviço gratuito para ajudar seus membros a organizarem suas vidas financeiras. São palestras com temas sobre planejamento financeiro pessoal e familiar sem custo algum. Isto é parte do esforço de alguns profissionais de mercado financeiro para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O programa dispõe de diversos temas e pode ser adaptado às necessidades de cada grupo. Em Belém, palestras podem ser agendadas facilmente. Quem desejar solicitar um contato ou pedir algum tipo de informação, pode mandar mensagens para palestras.pedrorloureiro.com. Como em planejamento financeiro, economizar é o começo de tudo, aproveite este serviço que é grátis. Até a semana que vem. A cada 10 anos é realizada uma pesquisa para coletar informações sobre a população brasileira, o Censo do IBGE. Um trabalho que auxilia na criação de políticas públicas para o desenvolvimento do país, particularmente na região norte. No Pará, somos cerca de 7.581.051 habitantes, divididos entre áreas urbanas e rurais. Foi possível ter dimensão desse número através do Censo realizado no ano passado. O Censo do IBGE percorre todos os 5.565 municípios brasileiros a cada 10 anos, para coletar dados sobre educação, moradia e saneamento básico, por exemplo. O Censo é sempre muito esperado pela abrangência geográfica, no país como todo, o efeito da coleta e pelo total de temas investigados são muito grandes. Então, a cada 10 anos é realizada essa grande operação e muito aguardada em virtude da quantidade de informações que são divulgadas. Eles são coletados através dos agentes de pesquisa do IBGE, os recenseadores, vão até os domicílios com um aparelhinho chamado PDA, que é um smartphone. São coletados através desse equipamento um período de três meses do ano. Começa em agosto e termina em outubro. Uma das funções do Censo é que, a partir dele, é possível traçar o perfil socioeconômico da população brasileira. Segundo os dados do IBGE, que foram divulgados recentemente, o paraense tem renda média mensal de R$ 550,59, valor inferior ao salário vigente em 2010, que era de R$ 510. Outra informação apontada pelo IBGE mostra que 29,48% da população estadual ainda não tem acesso à coleta de lixo, um problema para as grandes cidades que produzem toneladas de resíduos todos os dias. O coordenador operacional do Censo no Pará aponta outros dados sobre a situação do povo paraense que foram revelados na pesquisa. O que nós divulgamos agora foi o resultado final do que a gente chama resultado do universo, que foi um questionário menor, que foi aplicado em todos os domicílios pesquisados. Esse questionário foi aplicado. Então, alguns dados que estão sendo divulgados agora já haviam sido divulgados lá na frente, há quatro meses atrás, como preliminar, ainda como resultado do universo. E agora estamos divulgando o resultado final do universo, questionário simples, que a gente chama. E também divulgamos uma primeira quantidade de variáveis do questionário da amostra. Então, são dados preliminares também do questionário da amostra. E os resultados agora do universo demonstram, basicamente, que houve uma melhoria em alguns aspectos da população, das características gerais da população, como a alfabetização, que houve uma redução na quantidade de pessoas de 10 anos ou mais tidas analfabetas, que passou para em torno de 11% agora. Foi 17% no Censo 2000 e agora ela caiu para 11%. Ainda não é o dado ideal, mas apresenta-se uma redução. O trabalho dos recenseadores é ir até os domicílios para recolher informações. Porém, a violência de alguns bairros da região metropolitana de Belém dificultou a coleta de dados. A pesquisa divulgada pelo IBGE pretende, principalmente, auxiliar na criação de políticas públicas para o desenvolvimento do país. É a única pesquisa que permite você ter uma base de informações imensas, confiáveis, porque você não está mais trabalhando com a amostra, você está trabalhando com todo o universo, e isso gera uma segurança para nós, que trabalhamos com pesquisa, e propicia a área de governança, os próprios estudiosos da sociologia, enfim, da demografia, produz uma série de indicadores que vão dar base para que essas pessoas possam fazer comparações aos outros censos, possam reavaliar os seus estudos. E no programa Diálogo Aberto, de amanhã, o jornalista Eduardo Sobral conversa com especialistas do IBGE sobre os últimos dados do Censo 2010, e de modo particular, sobre os resultados da pesquisa aqui na região norte e no estado do Pará. O Diálogo Aberto vai ao ar, quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui pela TV Nazaré. E lembramos que o Nazaré Notícias amanhã começará às 12 horas. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti